Pessoal, nessa sexta-feira tem conteúdo imperdível na página da Bela Vita. E daí, depois das minhas duas primeiras gestações, eu descobri que eu tinha uma disfunção hormonal e enzimática. E aí eu comecei a engordar, engordar, engordar e eu cheguei a pesar 124 quilos. Quantos quilos você tá pesando hoje? Hoje eu estou pesando 85 quilos, rumo aos 67. Não percam pessoal, tá bom demais esse vídeo. Em oferecimento a todas as mães guerreiras que a gente conhece aí. É isso aí, é pra motivar todo mundo, beleza? Então vem pra Bela Vita porque aqui você já sabe, elegante é ser saudável. E aí Legenda Adriana Zanotto